Quero saber, eu vou assistir a peça Sílvia, quero saber onde é que está. Aqui em São Paulo, vai até setembro? Isso, até 1º de setembro, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, de sexta a domingo. Sexta e sábado, às 21 horas, domingo às 19. Depois está planejado rodar pelo Brasil? Sim, a gente pretende... Eu preciso ir ao Rio de Janeiro, vou fazer uma temporada ainda no Rio, e depois mais um mês de São Paulo. Não sei se esse mês de São Paulo vai anteceder o do Rio ou não ainda. A Françoise também está pensando em outros projetos. Estou aguardando o Sílvia se organizar, porque a gente acaba tendo carinho enorme pelas personagens, pelo trabalho que a gente faz. E a equipe é maravilhosa. Mas eu tenho que fazer ainda esse ano um espetáculo do Chechel, sobre boleros, que a gente faz os boleros. Oba, do Chechel! É, do Arthur Chechel, é um amigo querido. E, no início do ano, eu vou fazer um texto, também aqui em São Paulo, do TID, do Alcides Nogueira, que aí é um barrão. Aí é barrão. Aí é mais pesado? É mais pesado. Você gosta? Eu gosto de tudo. Eu gosto de ser atriz. Eu fiz direção em cinema, eu dirijo, eu dou aula, workshop, tudo. Mas o palco é facilmente. E você falou... Ah, eu fiz com o Bibi. Bibi é Bibi Ferreira, tá? Bibi Ferreira, desculpe. Bibi Ferreira, amada, querida, maravilhosa. Eu estava fazendo entrevista com a Bibi aqui e disse para ela, ai, Bibi, eu te vi em... Piaf. Bota d'água. Ah, gota d'água. Ah, que linda. Que delícia. Bibi Ferreira, maravilhosa. Maravilhosa. Vivi coisas lindas com o Bibi. Eu fazia, na época do câncer, com a direção dela, na sauna, e ela montou, ela montou com uma toalha, nós todas, um momento, tirávamos a roupa e entrávamos em uma piscina, no palco. E ela virou e disse, não, vou fazer, eu queria você mais dramática. Pegou uma toalha e ela montou e me ensinou como é que montava uma túnica grega. São sete pregas, 13 centímetros acima daquela. É uma aula. Eu fiquei imóvel, assim, ouvindo aquilo tudo. Tudo com muita simplicidade. Tudo como se ela estivesse em casa, conversando, como estamos aqui. Uma amiga muito querida que está lá vendo a gente. Gostosa, quando você vai começar a dar uma aula de teatro para uma turma ou vai fazer um workshop, quais são as primeiras palavras que você fala para eles? Primeiro, eu quero saber por que a pessoa veio. Eu tive um exemplo que é muito típico que eu possa usar nessa sua pergunta. Eu falei, por que você veio? Ele disse, porque eu quero ser famoso. Eu falei, não existe essa profissão. Existem várias profissões no mundo. Ah, mas eu quero fazer TV e tal. Eu falei, está bem, mas para fazer TV, você precisa ser o quê? Ator. Eu falei, então, você quer ser ator? porque o que vem à frente da gente são exercícios de atuação. São exercícios diferentes, oportunidades, desafios novos, mas a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Eu acho, e eu tento pegar as pessoas que me chegam, ter muita consciência do que é ser ator mesmo. Não é fácil, você tem que ter uma disponibilidade, você tem que ter uma vocação muito grande, porque é um trabalho árduo, você tem que ter uma disciplina, e você vai ser famoso ou não, é uma sorte. É você estar em uma peça, em um lugar, ser visto, seu trabalho ser visto, se adequar a uma determinada coisa. Então, eu já fiz teatro na rua, em Brasília, em circo, teatro municipal, Globo, tudo. Aí, eu tento mostrar que o famoso é decorrência. Nós todos aqui sabemos disso. Mas você já chegou a fazer alguém desistir e fazer o curso, porque viu que estava equivocado? Não. Porque eu pergunto e só digo isso. Aí, a segunda pergunta é, vamos tirar uma foto? Vamos, no final do curso. Porque eu quero que ele se interesse pelo curso. Se ele é meu fã, eu vou morrer de felicidade, mas ele vai continuar sendo meu fã até o final. porque nós temos que fazer uma troca, uma confiança muito grande. Eu sempre digo assim, ah, eu vou dar aula. Não, eu vou trocar. Eu vou trocar esse jogo, como é em francês, o atuar, jouet, play, inglês. Então, vamos descobrir juntos. Eu vou contando coisas, vou colocando coisinhas aí dentro dessa receita. E dá sempre muito certo. Eu tenho amigos, atores, poetas, diretores, aí na vida já. O quanto é intuitivo e o quanto é técnica? O que eu faço, o trabalho de ator, as duas coisas. Eu acho que tem uma intuição, tem um criativo que vem apoiado desse intuitivo. Mas, se você fizer isso durante meses, demora que isso acaba. Você tem que ter uma técnica para te apoiar a fazer o que você desenhou, o que você quis fazer. é o Kuznet, que foi um seguidor muito incrível do Stand Lives, que outros tantos, mesmo o Boal, a técnica é maravilhosa para, na hora de entrar, você esquecê-la. Acho que o músico sabe muito bem disso. Como o bailarino, que fica horas... É que, como ator, as pessoas não conseguem visualizar. Mas a gente tem horas lendo alguma coisa sobre, horas decorando. Vai decorar. Sem páginas. Quantas nossas, nem vamos falar. Por falar em dança. Olha lá, em dança. Isso é Brasília, onde eu comecei tudo. Aí eu comecei a fazer balé clássico. Então, você tem que ter essa vontade. Porque, se você quiser um atalho e não passar por essa dedicação, você não vai ter uma carreira. Você vai ter um aparecimento, um surgimento. Mas você não vai fazer uma carreira sólida. Tem que ter uma base. Tem que ter uma base. E o teatro te dá muito essa base. Gente, a Françoise falou em uma resposta, ela falou boa ao Kuznet, você falou vários nomes que você precisa, Stanislavski, que você precisa já ter estudado e já saber quem são. Senão, a gente vai indicando. Você precisa pensar em ser ator. Para ser famoso, assalta um banco, você vai passar no Jornal Nacional, ficar famoso em cinco minutos. Ele gostou. Vai estar em todos os jornais. Muito, mas muito trabalho. Sucesso não é fama. Exatamente. Sucesso é outro conceito. Às vezes, você pode trabalhar muito e nem ter sucesso. Então, não é uma coisa tão fácil. Eu acho que a gente não tem que almejar o sucesso. O sucesso vem. Você almeja o seu trabalho. Ser feliz com aquilo. Outro conceito que eu acho que é o melhor de todos é o conceito de felicidade. Exatamente. Estar feliz fazendo o que a gente gosta de fazer. Eu acho que isso tem que vir em primeiro lugar. Sempre. Claro. Se você não está feliz, você não vai ser um bom profissional, nem que você seja gari, nem que você seja, não sei, diretor ou alguma coisa que você queira fazer, advogado, médico, o que for. Em época de like de Instagram... Pois é. Entendo. Acaba sendo compreensível que as pessoas procurem. É, porque ficou uma loucura de não sei quantos mil seguidores para cá, não sei quantos mil seguidores. E tem uma coisa, eu acho fantástico essa tecnologia, essa rapidez com que as coisas chegam, de internet e tal. Mas, às vezes, também te dá uma outra verdade, uma coisa um pouquinho paralela. Então, fica assim, não, se eu tenho não sei quantos mil seguidores, então eu sou bom. Mas é bom em quê? Não, eu sou formador de opinião. Oi? Oi? Formador de opinião? De quem? De quem? Em que assunto? Então, é só para dizer assim, vamos, os artistas precisam ser vistos para serem reconhecidos e serem gostados. A gente está aí, porque se não for por aqui, a gente muda para cá. Mas é o talento. Aí é que eu falo, é o teatro. Porque no teatro não tem clique, não tem regravar, não tem dublagem, não tem nada. É ao vivo, é ao vivo. E o público é um personagem extremamente importante para o ator no teatro. E aí ele faz a sua escola. É isso que estimula a gente. Quando a gente entra em cena, a gente já sente o público... E devolve. E devolve. E entrega. Paulo Grassini ficava ouvindo assim, o público vai fazer assim, esse barulhinho de hoje está melhor do que de ontem. Eu falava, é, hoje lotou. Eu falava, ah, que nada. A gente chegava e estava lotado. Era incrível a paixão dele pelo ofício. Era lindo. E vou ficar falando muito. Não, gente, eu quero agradecer a Françoise e a Simone. As duas estão em cartaz com um grande elenco de mais dois atores. Com a peça Sílvia no Teatro das Artes, que fica ali dentro do Shopping Eldorado. Não é? Aquele ali na Rebouças. Eu convido a todos para assistirem. Sexta-feira... Cássio Escapim, Rodrigo Fagundes. Cássio Escapim, Rodrigo Fagundes. Peça Sílvia. Sexta, sábado e domingo até 1º de setembro aqui em São Paulo. Não vai perder. Eu avisei. Já dei a dica, não é? Está dada. Está dada. Tem programa. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. E agora, já que a Françoise quase deu spoiler, na segunda parte do nosso programa, teremos a banda O Terno. E você vai saber de onde veio esse nome. Ainda bem que eu não disse o nome. Não é? Não.